Bom dia! Bom dia menino! Bom dia pessoal! Gente, estamos aqui para mais um vídeo de Deep Clean. Vamos entrar agora aqui para poder mostrar para vocês essa barulheira aqui é porque a gente está bem em frente à avenida. A gente acabou de abrir a porta e vamos ver o que nos aguarda. Nesse cômodo não tem luz, então depois eu tenho que... Nossa, que cheiro de moço, né? Vou deixar aberto mesmo. Ele falou que a casa não estava muito suja. Olha a quantidade de aranha. E assim estamos, né minha gente? Aqui só foi pintado mesmo, né? Botaram piso novo, tá certo? Já tinha carpe. Aqui ó, temos que dar uma geral nesse banheiro. Ele falou que os banheiros precisam de Deep Clean e a casa não. Ai gente, eu tenho que dar risada com os meus clientes. Mas vamos lá, ó. Essa é a situação da banheira. Olha o chão. Aqui ó, não é encardido. É encardido, mas está faltando massa, tá vendo? Ó, aqui vocês podem ver que o piso está levantado. Então aqui a gente não pode jogar muita água, porque senão essa água vai infiltrar. Ó, o vaso. Eu estou sem luva ainda, então eu não vou mexer muito nele. Ali atrás ó, está cheio de teia de aranha. O armário aqui vocês conseguem ver, né? Essas coisas brancas aí, que é sujeira. Ó, tudo isso aqui é sujeira, mofo. Mofo aqui na parte de dentro desse armário. O cheiro de mofo aqui na casa é bem forte, sabe? E aí pra cá, nossa... Quando ele me mandou, falou que eram cinco quartos, ó. Então, primeiro... Aqui eu acho que tem vazamento, tá vendo? De água. As blinds estão bem sujinhas. É que como a luz, ó, assim vocês conseguem ver, tá vendo? Não está das piores, ó. Olha como deixaram esse acabamento aqui. Ó, amor. Eles gostam de calque aqui também, ó. Ai, ai. Calque salva, mas não desse jeito aí, meu Deus. Forçaram agora. Aham. Ó, o lustre ali em cima está bem sujo. Tem que limpar. Aqui. Mais um quarto. No mesmo esquema, ó. Não está dos piores, mas também não está dos melhores. Ai, eu odeio essas blinds pequenininhas. Gente, isso daqui, se você botar muita força, ela quebra. Ela é um... Olha, está toda suada. Que engraçado. Está cheio de água na blind. Está com água? Aham. Não vai passar, não. Olha. Estranho, né? Ó. E tem água, ó. Parece que está vazando em algum... Não. 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 Não está vazando. Aqui dentro é um closet bem pequenininho. Talvez é uma quantidade. É. Aqui tem mais um quarto. Ah, e esse aqui não tem luz? Não. Ai, meu Deus, Joel. Quebra nossas pernas também. Como é que vai limpar o negócio na escuridão, assim? Então, tem que limpar um quarto lá, depois tirar a luz e botar nesse. Tem mais. A gente não consegue ver direito. Tá. Então, quantos quartos tem aqui? Três? São três. Três. Aí, vamos para cá. Aqui seria a sala, né? De entrada. Tem mais uma casa. Tem mais uma casa? Tem mais uma casa? Nossa, que da hora a cozinha. Achei bonitinho, né? Só que bem escura, né? Olha, gente, quando a gente fala, né? Que cores escuras fecham muito o ambiente. Olha a cozinha. Não é uma cozinha feia. Mas as paredes pintadas de cinza escuro e os armários de cinza escuro também. Tá vendo? Como a casa toda é muito pequena para ter paredes muito escuras assim. Mas, enfim, como que tá a geladeira? É nova? Não é nova, mas não tá das piores. Não é nova. Tá só. Uhum. O forno. O forno tá limpo. O fogão é novo. Menos mal, né? O que que seria isso? A lavanderia? É. É. Aqui é a lavanderia, ó. Meu Deus do céu. Mais uma casa mesmo. Olha aqui, gente. Sai daqui e você vem para cá. E aqui. Nossa senhora. Só essa parte de lá. Só essa parte de lá. Meu Deus. Então eu me programei toda errada. Não, mas é... Ó. Olha como... Meu Deus, tem... Eca. Que que é isso? É aranha. Olha só a quantidade de sujeira. Olha quantas aranhas tem aqui. Ilumina aqui, amor. Vou passar uma aranhas. Olha só. Uau. É, não tá muito suja, não. Não tá... Nossa, olha ali onde vai pra fora. Mas aqui é barra pesada, ó, gente. Olha ali a casa do vizinho, ó. Aqui é o Uessai. É. Aqui é... É bem pesado. É uma região bem complicada. Ó. Mas o povo gosta da gente porque a gente é só trabalhador. Aqui tá cheio de teia de aranha, ó. E pior que não dá nem... Eu achei que você ia sair. Não dá nem pra deixar a porta... Aqui tem mais uma casa. É. Não dá nem pra deixar a porta aberta. Porque eu não tenho coragem de ficar aqui com a casa aberta. Né? Nossa, olha o tamanho desse quintal. Deixa eu afastar assim pra ficar melhor pra vocês verem. Mas a gente nem quer ir ali fora, né? Pode fechar. Ó. Aí vem pra cá. Aqui tem esse balcão que eu acho que antes tinha um fogão aqui. Não sei, uma geladeira. Aí aqui tem mais um quarto. Meu Deus, tem lagartixa morta, amor. Tu sabe que eu tenho pânico de lagartixa. Aí, ó. Depois você tem que tirar. Aí eu venho com o vé que trituro ela. Mais um banheiro. Então vamos começar. Ai, tem mais uma ali. Olha só o tamanho dela. Misericórdia. Olha... Olha este banheiro. É um arco-íris, ó. Tem vários tons aqui. Olha o espelho chique, hein? E aqui uma shower. Nossa, quanto cabelo dentro desse ralo. Misericórdia. Será que tem água? Porque o chuveiro não tá instalado. Então é isso, galera. Assim estamos. Ainda bem que as portas foram pintadas. Os rodapé também. Então metade do trabalho aí que a gente teria já tá feito. É. Então vamos lá pegar as coisas agora. E aí depois a gente vem pra cá. Pra essa escuridão. A escuridão. Olha, meu Deus. Quantas aranhas. Olha só. Essa daí também, ó. É uma aranha isso aí. E é das grandonas. Ah, não. Que bicho que é esse, meu Deus? Credo. Aham. Aham. Consideram que eu falei que eu não ia abrir a porta. A gente optou por abrir, porque o cheiro de mofo é muito forte. Então antes de qualquer coisa, eu já passei um pouquinho de pinho pela casa toda, porque o cheiro é forte, né? Nossa, eu acho até uma escovinha aí, ó. Pra fazer faixinha. O Alex já tá aí na limpeza, ó. Varrendo tudo. E eu já vou molhar meus paninhos e vou começar por esse quarto aqui. Daí ele termina aqui. Eu vou fazendo toda essa parte aqui. Vou pra lá e depois vou lá pra fora na cozinha. Nossa, tava sujeira. Não parecia, né? Hum. Olha aqui no sangue ali. Vai ter fechinha. Aham. Aqui tem alguns produtinhos de limpeza, clorox, que dá até pra gente usar. Eu quero clorox, porque tem mofo aqui nas janelas. Então... Ai, meu Deus, quase caiu. Aqui, ó. Tá vendo? Eu coloco um pouquinho de clorox. Só pra dar uma clareada nesse aqui. E aí eu vou limpando as blinds agora. Vou primeiro limpar essa janelinha aqui. E aí depois eu vou abrir ela, porque eu passei produtos com um cheiro forte. Então eu vou limpar ela aqui. Eu abro pra ela poder respirar melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela tá limpa. Já nem a menos. Não tem muito que limpar também. Abrir aqui, pra entrar no ar. Vamos nessa página. Essa casa não está muito suja, né? Essa casa não está muito suja, ficou só fechada há muito tempo. Ela tem um pózinho assim, mas está sujo. E aí 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 Pessoal Esse quarto aqui ó Já tá pronto Então eu venho com meu perfuminho De ambiente E vou passar bastante E vou deixar sempre o ventilador ligado Que é pra ventilar um pouquinho Enquanto isso eu vou pro próximo quarto Vou pra esse quarto aqui agora A mesma coisa Vou varrer tudo Tirar as teias de aranha Limpar blind Janela Depois ventilador E aí finaliza o chão E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Pessoal, chegou o pessoal da manutenção aqui, então eu vou, a gente tá vindo aqui pra frente agora, eu vou limpar essa blind aqui, porque eu quero levantar ela pra entrar claridade. Ó, como tem mais gente aqui, então, ó, a gente vai deixar a porta aberta, que daí assim ventila um pouquinho. Aí a gente vai fazer a limpeza, ó, nessa parte aqui agora, a gente vai fazer aqueles quartos ali e vai vindo pra cá, falta o banheiro ali. Enquanto isso, eu vou fazer essa janela. Tchau. 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 Ele vai instalar uma luz aqui na cozinha. Então, ele vai desligar a energia. Então, eu já vou lá pros outros quartos, vou deixar aqui parado, porque agora ele vai entrar e sair, sabe, o tempo todo? Ai, então eu vou, vou começar aqui, ó. Vou limpar esse quarto, porque ele vai desligar o ventilador, vai desligar a luz, então eu já aproveito pra limpar aqui. Tchau. 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 Vocês viram aí, galera, tinha uma pererequinha aqui dentro do vaso, não sei da onde ela saiu. Aí eu peguei ela, levei ela lá fora, joguei um monte de água em cima dela pra ver se, porque como tem produto aqui, né, não sei se ela encostou no produto, então eu joguei bastante água pra limpar ela e ela foi embora, acho que sobreviveu, coitadinha. Tô imaginando alguém sentar aqui no vaso e a perereca pular na bunda, que susto que ela é lá. Tchau. 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 Bom, pessoal, agora falta só a cozinha e a sala, e eu vou fazer a geladeira, vou limpar a geladeira enquanto o Alex limpa os armários, e o moço saiu, acho que pra comprar a peça, ele vai instalar uma lâmpada ali, ó, tá vendo esse buraco? Só que ele saiu, então a gente vai aproveitar pra limpar, porque quando ele voltar ele vai ter que desligar a chave e aí não vai funcionar nada. Tá bem limpinha, só aqui na parte de baixo que tá suja, não é que tá suja, tá encardida, sabe, é uma geladeira velha. Tchau. 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 Não, não me para de baixo E é de cima da suja Você fala onde dá pra ver e onde não dá Você não me para Gente, vocês lembram que eu mostrei no último vídeo Que eu comprei esse produto aqui Oxcleaning Então eu vou jogar aqui na geladeira Deixa eu colocar vocês mais pra cá Que daí vocês conseguem ver Tanto eu como o Alex Uma buchinha de louça Só que assim, eu vou usar a parte Que seria a parte verde, no caso aqui a parte azul Mas ela é velhinha, sabe? Então ela não risca Sempre pra baixo, ó Porque o material dessa geladeira É assim, sabe? Na maioria das vezes eu uso pano Eu não gosto de usar bucha Porque pode riscar Mas essa daqui eu já conheço Esse estilo de geladeira e não risca Então eu acho que assim, sabe? Então eu gosto de mostrar Isso é muito interessante Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Pessoal, acabamos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Porque o moço já chegou aí e ele vai precisar fazer a manutenção, ó. Aqui tá tudo limpinho. O Alex tá fazendo o pano aqui, ó. Deixa eu vir nessa parte de cá. Pra mostrar pra vocês, gente, o ar da casa já é outro, sabe? Ó. O banheiro. Olha só a diferença. Claro que não dá pra fazer milagre, né, gente, ó. São peças antigas, velhas. Então, tem coisa que não tem muito o que fazer. Ficou um pelinho aqui. Ó. Esse era aquele vaso colorido lá que eu mostrei pra vocês. Melhor que isso, só comprando um vaso novo, né? Ó. Aqui também, ó. Tudo bem limpinho. A porta, tudo. A gente faz completo, né? Aqui também, ó. Ventilador bem branquinho. Lustre também. Eu tive que desconectar ali em cima e lavar aquela parte de dentro, sabe? Ó. Os armários aqui também. A gente passou o produto. Olha como ficou limpinho. Tava bem sujo. Aí, esse daqui é um dos quartos. Ó. Bem clarinho. Eu tenho que lembrar de desligar as luzes, né? Porque o moço só veio fazer manutenção na cozinha. Ele não vai fazer nada aqui dentro. Então, já tenho que ir desligando tudo. E pra cá, ó. É aquela super sala. Enorme. Será que eles trancaram essa porta? Trancaram. Porque eles foram lá fora, né? Vai que não tranca e sobra responsabilidade pra mim. Aqui ainda tem um pouquinho de cheiro de mofo. Então, eu vou passar mais produto. Ó. Aproveitar e vou passar aqui também, sabe? Pra deixar cheirosinho. Aí, aqui eu já vou desligando. Ó, o chão ficou bem limpinho. Rodapé. Tiramos todas as teias de aranha. Olha ali, ó. O lustro também ficou bem limpinho. Aí, aqui é a parte da outra casa. Ó. Aqui também tava bem sujo. Aqui é a laundry. Aqui, ó. O menino tá terminando de passar pano. Então, a nossa parte a gente tá entregando perfeito. Nós estamos deixando nada pra trás. Agora eu vou lá pro outro lado. Ó. Aqui é a outra parte. Blind limpa. Passar um pouquinho mais de cheirinho. Porque como nós estamos indo embora, a gente vai deixar a casa fechada. Então, fica bem cheirosinho. Ó. Deixa eu mostrar assim, porque eu não quero estragar. Vocês lembram como tava sujo em cima do... Desses negócios aí da janela? Então, eu vou mostrar assim pra vocês, pra eu não ter que ir lá e não estragar o desenho, sabe? Tirei todos os bichinhos que tinha ali. E tudo pronto. Aí, aqui ainda faltou mostrar pra vocês o banheiro que o Alex lavou. Ó. Aqui dentro. Vocês lembram que tava todo mofado? Ó. Tudo limpinho. Ó. Deixou os azulejos brilhando, gente. Ó. Já valorizou a casa em alguns bons mil dólares. Eita, o que que é isso? Ai, eu acho que ele passou a pedrinha e esqueceu de dar descarga. Ó. Agora sim. Agora tá perfeito. Que susto. Sempre bom a gente dar uma conferida, né? Vou botar desse lado, assim, ó. Aí, ó. Fica mais bonitinho. Ó. Agora a gente vai... Você esqueceu de dar descarga? Tava cheio de coisinha da pedrinha. É? Uhum. Agora, limpar o resto dessa sujeira aqui e botar as nossas coisas pra fora. Deixa um pouco aqui. Ai, gente, acabados. Estamos indo pra casa. Foram... Quanto tempo? Quatro horas? Quase isso, né? Quase isso. Quase quatro horas, viu? E ainda ele diz assim, ai, a casa tá limpa. Vai ser fácil a limpeza. Quatro horinhas de trabalho. Bem trabalhados, né? Porque a gente tirou tudo, aquele cheiro fedoreno que tinha. Nossa, o que que você fez aqui? Uma alergia enorme. E estamos indo pra casa. Agora é onze horas da manhã. Aí, vamos dar uma organizada nas coisas. E voltamos ao trabalho segunda-feira. A nossa ideia era folgar hoje, sábado, domingo e segunda também. Porque a gente tem umas coisas pra colocar em ordem. Mas não dá. Segunda-feira a gente tem de piclim, hoje a gente teve de piclim. Mas tá tudo bem. Não tem problema. Não estamos reclamando. Estamos apenas comentando. A gente adora quando tem uma de piclim, né, amor? Muito bom. Então, é isso. A culpa da parada desse serviço aqui nesse... A gente não esperava. Vamos fazer duas limpezas. Duas de piclims. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por isso, deixa eu falar. Por isso que é bom também, às vezes, adiantar o trabalho. O bom do nosso trabalho é que a gente pode adiantar, né? Tipo, jogar umas casas pra distribuir durante a semana. Pra folgar um dia. E, às vezes, nesse dia, geralmente, quase todas as vezes, aparece uma limpeza. Uma limpeza. Então, a gente tem o horário disponível pra... A gente se programa pra folgar tal dia, pra fazer tal coisa. E aí, às vezes, à noite, aparece uma limpeza. Olha, eu preciso da limpeza tal dia. Que, daí, geralmente, é no dia seguinte. Aí, a gente consegue. E, graças a Deus, também, pelos clientes que a gente tem, né? Porque os nossos clientes são muito flexíveis. Muito, muito, muito. A maioria deles trabalha fora de casa. Então, assim, a gente só liga. Olha, eu não posso ir hoje. Eu posso ir amanhã? Pode. Não tem problema. Ah, sexta-feira eu tenho um compromisso. Eu posso jogar a sua casa pra, sei lá, segunda ou terça? E eles sempre aceitam, né, amor? É raro, é raro quando alguém não pode. Quando não pode, no dia que a gente sugere, eles falam, ah, eu não posso tal dia. Você pode vir em tal dia? E, daí, a gente vai meio que colocando tudo aí no esquema. E é isso, pessoal. Finalizando, então, a nossa semana de trabalho, das limpezas, porque o trabalho em casa continua. E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.